Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O nosso convidado de hoje é 19 vezes citado na lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Lista essa feita desde 1994 pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Você vai saber quem é o nosso convidado especial de hoje no VT, texto de Matheus Carvalho, narração de Eduardo Souza. Nos apresente, por favor. O menino da caixa d'água virou engenheiro elétrico. O engenheiro elétrico virou professor. E o professor virou político. No Congresso Nacional, o sobrenome Aleluia nunca foi do baixo clérigo. Foi líder do partido, líder do governo e esteve à frente das comissões mais importantes da casa. Os discursos são sempre contundentes. Meus companheiros da esquerda, vão para a esquerda. Vocês não são nem na direita, nem na esquerda. Vocês hoje são o maior mal do mundo. Seu assunto é privatização, diz sem rodeios que político não administra bem. Político não administra bem. É mal a nossa intromissão. E não é no nosso partido, não é no nosso governo. E nem é no governo do PT. É em todos os governos. Quando os subsídios do BNDES estão em pauta, fala que a Bolsa Joesley custa mais do que a Bolsa Família. O Bolsa Empresário, o Bolsa Joesley Batista, foi maior e se pagou para o Bolsa Família. É um amigo do parlamento. Seis vezes eleito deputado federal, foi importante aliado na gestão de Fernando Henrique Cardoso e fez forte oposição aos governos petistas. Só se afastou de Brasília quando ocupou a Secretaria de Urbanismo e Transporte no primeiro mandato do prefeito ACM Neto. Casado há 44 anos, tem cinco filhos. Um deles, Alexandre, seguiu os passos do pai e é vereador de Salvador e também já foi o nosso entrevistado. Mas o que o deputado Aleluia pensa de Michel Temer? Quem é o candidato favorito dele para a presidência em 2018? Pretende se candidatar ao Senado? E como avalia o governo Rui Costa? Prevemos respostas diretas para tudo isso, já que o nosso convidado não costuma ser político de meias palavras. José Carlos Aleluia é o entrevistado de hoje do Reunião de Pauta Especial. O Sotero Apolitano da Caixa d'Água, vocês já viram aí algumas declarações dele. Como disse muito bem o Eduardo Souza no texto de Matheus Carvalho, ele não fica devindo em nenhuma resposta. Por isso, essa live, esse programa de hoje promete muita coisa especial. José Carlos Aleluia, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, deputado. Como vai o senhor essa sexta-feira? Estou na Bahia, né? Microfone. Como eu estou na Bahia, eu estou bem. A Bahia me ilumina. Cheguei ontem à noite, cansado, semana dura em Brasília. Mas estou bem, estou junto com meus amigos, com a minha família. O deputado José Carlos Aleluia vai falar hoje sobre Lava Jato, vai falar hoje, ele já citou aí no texto, Joesley Batista, financiamento para as empresas do grupo JIF. Vai falar sobre segurança pública, que é um tema que ele comenta muito, sempre que ele vai à tribuna, ao plenário, ele comenta segurança pública na Bahia. E vai responder as perguntas do meu parceiro aqui, Matheus Carvalho, que se preparou, leu completamente a biografia de José Carlos Aleluia. E sabe, por exemplo, quantas vezes Aleluia foi eleito deputado federal, Matheus? Seis vezes, a gente estava até conversando aqui. Ele foi cinco vezes seguidas, né? Teve só um intervalinho, foi quando ele saiu para o Senado. Daqui a pouco a gente vai até mostrar o jingle de Aleluia para o Senado na época. E ele estava me dizendo, foi praticamente um cordeiro do partido, se sacrificou pelo partido naquele ano de 2010, né? Eu tinha que fazer parte da chapa porque eu tinha trabalhado para formar a chapa. E ficou faltando a vaga para o Senado. Eu já estava com a eleição de deputado federal arrumada, e aí tive que pedir ao meu amigo, querido Luiz de Deus, que desistisse da candidatura de deputado estadual e fosse deputado federal na minha vaga. E fui concorrer. Eu, Paulo Souto, Zé Ronaldo. E naquela oportunidade nós enfrentamos o PT, que era um partido forte na época. Então, na época, os nossos opositores se colaram com o PT. Eles eram a turma do PT, agora eles estão fazendo descolagem. Descolagem é mais difícil que colagem. Mas aí eu vou dar uma provocada aqui também no pessoal que faz oposição ao PT. O PT era para estar morto e enterrado, se a gente fosse levar em consideração o resultado das eleições municipais. E o partido começa a ressurgir. O PSDB, por exemplo, você acha que tem muita responsabilidade nisso, de fazer o PT renascer? Eu não gosto de generalizar, porque os partidos são mais do que as pessoas. Os partidos têm história, todos eles têm história. Outros têm histórias mais curtas, outros têm histórias mais longas. Eu nunca fui daqueles que dizem que o PT vai acabar. O PT não vai acabar, ele ocupa um espaço político. Agora, no momento em que eu perdi a eleição em 2010, na última eleição de 2014, o PT ainda era uma força política expressiva, tanto é que venceu a eleição federal. Hoje não é mais uma força política expressiva. As pesquisas mostram. De um modo geral, o povo está, digamos, desgostoso com os partidos. Desgostoso com todos os partidos e com os políticos. Então, tem tempo de fazer uma depuração. É perigoso isso? É perigoso, mas é necessário, porque tem gente cometendo muito excesso. É perigoso o descontentamento absoluto pela política. Toda vez que você tem descontentamento com a política, você tende a correr para os extremos. Você viu na Alemanha agora, por exemplo, um país estável, houve um crescimento muito grande do chamado populismo de direita. Nos Estados Unidos, quem se elegeu? Uma pessoa fora da política que está fazendo uma confusão no mundo, que é o Trump. Deputado Aleluia, Jair Bolsonaro é um símbolo dessa era dos extremos que o senhor aponta na política? Sim, Jair Bolsonaro é o extremo. É um extremo. É o extremo da direita. É o extremo da direita. Não há dúvida disso. Assusta a candidatura de Jair Bolsonaro? É, ele é democrática, ela tem que participar. Ele não é meu candidato dos sonhos, mas é um candidato que tem crescido. Por quê? Porque ele fala muitas coisas que as pessoas estão sofrendo. Hoje ele é o principal rival de Lula, na opinião do senhor? Ele, hoje, é o principal rival de um candidato de esquerda. Ah, você não acha que Lula seja candidato? Eu acho que Lula dificilmente será candidato. Por quê, deputado? Porque a legislação não permite alguém condenado em segunda instância de concorrer à eleição. E Lula está correndo rapidamente para ser condenado em segunda instância. Ele foi condenado na primeira, tem vários processos, é muito difícil ele concorrer. Mas eu tenho a impressão, se Lula concorrer, eles dois vão concorrer. Mas eu espero que surja o equilíbrio. Quem seria o nome? É isso que é perguntar, você falou, Bolsonaro não é o candidato dos meus sonhos. Quem é o candidato dos seus sonhos? Olha, eu vou falar uma coisa que não deixa ninguém ver. O candidato que eu acho mais interessante hoje, se eu falar o nome, a Bahia vai brigar comigo porque ele está quase prometido para a Bahia. Está certo? Quem seria esse nome? A novidade na política hoje do Brasil é a Semineto. E ele quer ser presidente? Ele não quer e nem deve. Mas é novidade na política, esse é o perfil. Não deve por quê? Porque eu acho que ele quer ser governador da Bahia. O sonho dele é ser governador da Bahia. E a Bahia quer que ele seja. Vice de Jória, nem pensão de Dória? Não, não, vice de ninguém. Ele poderia ser candidato a presidente. Já tem estofo político para ele? Eu tenho pesquisa nacional que mostra ele como a principal figura do nosso partido. Inevitável. E é. Agora, acho que ele pretende fazer uma carreira. Está fazendo uma excelente gestão na prefeitura e vai concorrer ao governo do Estado. É uma eleição, sempre uma eleição. Mas vai concorrer. Nós estamos preparando para isso. Ele é pré-candidato. O DEM não chegou a morrer. Mas, na verdade, as pessoas... É como eu digo, o PT não vai morrer. O PMDB não vai morrer. Nenhum partido que tem história morre. Morrem os partidos que são periféricos, não têm história. O DEM teve uma grande queda. Por quê? Porque quando o Lula foi eleito, nós elegemos 106 deputados. E aí surgiu a dúvida. Vamos apoiar o Lula. Nós não vamos apoiar o Lula, porque ele não defende os nossos valores, os nossos princípios. Mas teve aquele momento de indecisão. Isso é importante, deputado. Alguns, claro, alguns companheiros apoiaram o Lula no segundo turno. Na hora que nós chegamos em Brasília, nós decidimos, não, nós vamos fazer a oposição, me lembro bem, oposição firme, propositiva. Então, nós fizemos isso. Saímos de 106 para 21. Nós perdemos números, mas não perdemos valores, não perdemos substância. Então, nós temos quadros excepcionais. Eu tenho que entender a Câmara. O segundo homem, hoje, que assume o governo no afastamento do presidente, eventual ou qualquer que seja, é Rodrigo Maia, do nosso partido. Ele me sucedeu na liderança do partido. Portanto, nós somos um partido que se manteve firme e agora está colhendo os frutos da coerência. Rodrigo Maia, em algum momento, teria conspirado para a deposição do presidente Michel Temer? Vou lhe contar um segredo. Pois não. Ninguém está ouvindo. Se ele conspirasse, Temer tinha caído. Sério? Se ele conspirasse um pouquinho, Temer tinha caído. Ele tem essa força de derrubar o presidente? Porque faltava pouco. O democrata foi... Nós tivemos reuniões várias e eu participei. Ele disse, claro, ele pediu, ele chegou a chorar numa reunião, ele chora muito, muito sensível, um garoto muito sensível. Numa reunião do partido, ele chorou quando alguém perguntou qual era a posição de tal. Eu não vou conspirar contra o presidente. Não serei presidente conspirando. Ele foi fundamental para manter o Temer. Isso é um ato de lealdade ou seria uma, com perdão no trocadilho, uma temeridade do ponto de vista do presidente da Câmara assumir o país nessas condições? Não, eu não tenho dúvida que o Rodrigo Maia assumiria com sucesso. É o jovem. É um dos nomes para o presidente da República. Eu tenho a expressão que ele vai crescer muito, porque ele é equilibrado, jovem e manteria a política econômica com mais vigor, com mais vigor, porque acho que falta mais vigor ao governo atual na implementação das políticas econômicas. Por isso que o crescimento está voltando, o emprego está voltando, mas poderia voltar mais rápido. O Democratas é um partido que se assume de direita. Muita gente, Matheus, sempre menciona, muitos partidos têm vergonha de um destino de direita. Nós somos um partido de centro-direita, mas de centro-direita. Nós somos equilibrados. Nós somos um partido que seguimos a linha programática, inclusive, representa o partido, na chamada União Democrática Internacional. Quem é que está sentado nessa reunião? É o partido da Merck, que acabou de ganhar na Alemanha pela quarta vez. É o partido do Raróia, que é o presidente do governo da Espanha. É o partido que está ali ao centro-direita, porque tem o centro-direita e centro-esquerda. É uma tendência que vem crescendo no mundo. É quem governa o mundo, à exceção dos Estados Unidos, que tem um presidente que deveria ser de centro-direita, mas não é, é um candidato populista, na verdade, é um presidente populista. Mas de um partido com essas convicções. É um partido que é um partido de centro-direita, um partido que tem o conservadorismo renovador no sangue e o equilíbrio, que é normalmente... A Espanha, por exemplo, o governo, o primeiro governo do socialismo operário, socialismo trabalhista, foi um governo equilibrado, bom. Depois veio o Aznar, que era um partido do atual... Um belo governo. Depois veio o populismo do trabalhismo de novo. Deixou a Espanha com seis milhões de desempregados. O atual governo praticamente recuperou. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Agora, falta mais firmeza no conjunto do governo. A equipe econômica do governo atual, ela tem um projeto, mas falta firmeza. A própria base parlamentar estressa muito o governo, querendo generosidades que não são possíveis. Esse é o deputado federal José Carlos Aleluia, do Democratas. Ele que já foi 19 vezes, isso é um fato inédito entre políticos baianos, 19 vezes, listado entre os 100 mais influentes parlamentares do Congresso Nacional. Quem esteve aqui há poucas semanas foi o filho do deputado, o Alexandre Aleluia, que é vereador em Salvador. Alexandre Aleluia deixou um recado direto da votação da Câmara, a votação importante do IPTU, quando ele soube que o deputado federal José Carlos Aleluia viria aqui, fez questão de mandar uma mensagem. Dá para soltar aí, Eduardo Souza, a mensagem de Alexandre Aleluia? Olha, eu vou assisti-lo, eu tenho certeza que será uma boa entrevista. Eu tive a oportunidade de participar também do programa na internet, é um excelente programa, muito bem feito. Eu acho que os telespectadores podem conhecer um pouquinho do político, um pouquinho mais do político, até aspectos que normalmente não são abordados nos programas tradicionais. Então, eu desejo boa sorte, né? No de contas, é meu pai e eu tenho certeza que será um bom programa. Está trabalhando bem na visão do político, José Carlos? Está me surpreendendo até, porque ele... Vou me lembrar uma coisa do Antônio Carlos. Antônio Carlos, quando uma vez chegou, falou para mim, o Neto está querendo ser candidato a deputado estadual. Eu falei, é um erro, deve ser federal. Aí ele brigou comigo e tal, mas depois foi federal e foi de sucesso. E quando o Neto foi dizer a ele que queria ser candidato, ele disse, você vai ser tempo integral? Você vai ser dedicação exclusiva? E o Neto é tempo integral da dedicação exclusiva. O Alexandre também é tempo integral da dedicação exclusiva. Ele não faz outra coisa. Tem a família dele... Então, o avô não imaginava que o Neto teria essa disposição para a política? Mas ele foi se empolgando na medida que o menino foi apresentando e no fim ele estava apaixonado pelo Neto. Aproveitando as lembranças que o deputado traz sobre o senador Antônio Carlos Magalhães, eu quero fazer uma pergunta que não é um exercício de futurologia. É apenas uma análise política. Luiz Eduardo Magalhães seria governador da Bahia e seria presidente da República? A eleição de governador, naquele tempo, era bem mais fácil prever. Era uma eleição tranquila. Paulo Souto tinha feito um bom governo, se afastou, assumiu César Borges e nós fomos lançar a candidatura do Luiz Eduardo e Simons Filho. Ele morreu na semana seguinte. Se o Luiz Eduardo não tivesse sofrido um ataque cardíaco, que o levou a óbito, ele seria governador da Bahia, seria um grande governador porque sabia delegar, sabia formar a equipe. Eu era o primeiro vice-líder dele. Ele me dava toda a incumbência que eu podia fazer. Eu fui relator de coisas importantíssimas com ele, como uma coisa que me orgulha muito, que é a lei de crimes ambientais. Ele me entregou, eu aprovei em 15 dias. Estava há cinco anos no parlamento. Então, ele confiava muito em mim, seria um grande governador, certamente seria o candidato a presidente. Mas muita gente diz, deputado Alilu, é que o deputado Luiz Eduardo Magalhães não queria assumir cargo executivo. É verdade isso? Não, não. Ele queria sair direto para a presidência da República. Então, ele tinha esse desejo. E tem uma coisa também. Ele não ia sair. Naquele ano, o Fernando Henrique era candidato à reeleição. Ele estava muito bem no parlamento. E ele também estava muito satisfeito com o governo do Paulo Souto. Eu fui um dos que disse a ele, eu sou amicíceo de Paulo Souto. Mas, sabe, você precisa ser governador da Bahia. É importante você passar no governo da Bahia, porque as pessoas não gostam de votar para o presidente é alguém que não foi testado, embora o Fernando Henrique não foi testado. O Fernando Henrique não tinha dirigido nada. Ele era um sociólogo, professor, fez política sindical. O Ministério da Economia foi suficiente. Aliás, a última sucessão, desculpe, deputado, a última sucessão, Fernando Henrique, Lula e Dilma, ninguém tinha cargo executivo. O Fernando Henrique teve uma passagemzinha, Dilma também teve. Dilma teve, mas foi uma passagem desastrosa que é a passagem do setor elétrico. Ela foi ministra da Energia, foi um desastre. E impressionou o Lula, o desastre que ela fez, porque esse foi um grande erro do Lula, arriscar uma pessoa que tinha algumas qualidades, mas que não tinha capacidade de liderança. Porque presidente é mais do que gerente, é líder. Por falar em governo do Estado, queria que Eduardo preparasse a Epoch. Eu quero mostrar um vídeo aqui para o deputado José Carlos Aleluia. Antes do vídeo de Matheus, desculpe, Matheus, porque o meu está conectado. A gente falou de eleição e tem uma questão aqui que o deputado José Carlos Aleluia não é acostumado a perder eleição. Ele disputou sete, ganhou seis. A única que ele perdeu foi essa aqui. Eu acho que você vai ter que ir conectado. Para senador. Não está conectado? Pronto. A única para senador, temos o jingle aqui que Matheus Carvalho separou. Dá para soltar um pouco aí o jingle para a gente relembrar? Campanha de Senado de 2010 do deputado José Carlos Aleluia. O jingle dele para o Senado, ele já falou aqui que foi um boi de piranha. Ele se imolou em prol da candidatura. Tem um áudio aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai rolar aí. Carregando o vídeo aqui agora. Estamos ao vivo. Sabe aquele carro que você pede por app? Está chegando aí? Saiu da propaganda. Deputado Aleluia agora, o jingle dele. Verdade pela Bahia. Alguém como ele. O que foi que deu errado nessa campanha de 2010? O senhor foi quinto colocado. O que deu errado é que o projeto dos nossos opositores era o projeto vencedor nacional. Não foi só aqui que deu errado. Quando eu perdi, Marco Maciel perdeu em Pernambuco, que é subito vice-presidente da República, governador. Herácto Forte perdeu no Piauí. No Nordeste, só escapou, só ganhamos eleição no Rio Grande do Norte. Portanto, foi uma eleição onde o PT varreu no Nordeste. O presidente Lula, na época, tinha uma popularidade muito grande e o partido muito grande. Você vê que as últimas eleições na Bahia, todos trabalharam dizendo que são PT e de vermelho. Você já observou que o atual... Vermelho sumiu. O vermelho sumiu, o PT sumiu. O atual governador da Bahia quer aparecer como alguém que não tem partido. E na época nós perdemos para o PT, que era uma máquina realmente forte. E venceu a eleição hoje, é o contrário. Eles estão querendo esconder o PT. Esse é o deputado federal José Carlos Aleluia. Já falou aqui sobre política, já falou sobre Luiz Eduardo Magalhães, já falou sobre ACM Neto. E eu queria saber do deputado Aleluia um pouco das explicações a respeito do Canal do Sertão. Eu quero saber o que é isso, o Canal do Sertão. Mas antes, Matheus tem uma pergunta mais indecorosa aí, não é? Não, não é não. Eu queria rodar o vídeo aqui, de 2014. O vídeo é de 2014. É um discurso do deputado Aleluia, Matheus? É uma entrevista na frente da Câmara dos Vereadores. Não, não temos candidato. Eu sou pré-candidato a governador, mas na oposição existem quatro nomes. Meu nome é um deles. E nós vamos escolher com tranquilidade, porque é importante, é ter um bom projeto para mudar e para criar a nova Bahia. Candidato a governador? Eu tinha sido candidato ao Senado e estava disputando a possibilidade de ser candidato. O problema é que Paulo Souto estava na dúvida se queria ou não ser candidato. É, eu lembro. Ficou um bom tempo de indefinição. Meu candidato era Paulo Souto. O Neto estava na prefeitura, não podia sair, estava começando um projeto. Ele, no começo, teve que ajustar as contas. Ele colheu muitos frutos depois. Então, Paulo Souto não queria ser candidato. Eu queria que o partido tivesse o candidato e apresentei como candidato. Seria na mesma linha da candidatura para o Senado uma espécie de sacrifício em função do partido? Ou ser governador, o senhor que é um homem do parlamento, ser governador é uma coisa que te interessava e que seria um... Não, o executivo é a minha paixão. Estou no parlamento, mas eu comecei minha vida como executivo. Eu fui executivo da Coelba durante muito tempo, cheguei a diretor, fui presidente da CHESF. E, portanto, a minha carreira foi de executivo, eu tive o prazer de participar do projeto do primeiro governo de ACM Neto, na Bahia. Nós fizemos mudanças importantes do transporte, a integração, o bilhete único, o domingo é meia, coisas que foram feitas por ele e com a minha participação. Além de tudo, a reforma urbanística da Orla, que ele conduziu muito bem, mas que eu participei, desde Tubarão até... Ainda nutre-se desejo de ser governador? Acho que não, acho que agora... O deputado vai responder daqui a pouco, que a gente vai fazer a chamada agora na televisão dessa importante entrevista com um personagem político marcante na Bahia e no Brasil, que é o deputado José Carlos Aleluia. Olá, você que está assistindo Mundo Disney aqui na TV Aratu, convido para acessar no facebook.com.br. Estamos conversando agora, ao vivo, com o deputado federal José Carlos Aleluia, do Democrata, um dos 100 parlamentares mais influentes da República. E não é a primeira vez, ele já foi 19 vezes apontado como um parlamentar influente de todo o território nacional. Ele já falou aqui, o candidato preferido dele para presidente da República se chama ACM Neto. Ficou curioso? Acesse agora facebook.com.br. Aratu Online e confira a entrevista ao vivo com José Carlos Aleluia. Voltamos agora, ao vivo, com José Carlos Aleluia, deputado federal do DEM, respondendo a Matheus Carvalho, se tem um interesse, se tem um anseio de ser governador da Bahia. Governar o seu estado é sempre um orgulho, mas eu tenho um projeto para a Bahia que passa por ACM Neto. A minha proposta é que ACM Neto seja candidato a governador da Bahia, eu vou trabalhar para esse projeto, mas eu estou disposto a continuar no parlamento. Eu acho que poderia ajudá-lo muito, estando no parlamento. A Bahia tem que ter presença no cenário nacional. Você vê agora, uma das coisas que vocês vão comentar, que é o canal do sertão, mas obras estruturantes do Estado. O Estado está sem obras estruturantes, sobretudo na área de água, hídrica. Não tem há muito tempo, não tem nada. E você vê que a seca que assolou o nordeste da Bahia foi muito grave esse ano, embora tenha dado a chuva de refrigério aí um pouco nesses dias, mas realmente muito grave. Portanto, eu acho que a Bahia vai ter uma disputa ano que vem e o nosso concorrente, Deus queira que seja, que tudo corra bem para que ele seja candidato a ACM Neto. O deputado José Carlos Aleluia está na tela aí, aviso de licitação no Diário Oficial da União, publicado agora, dia 28 de setembro. Isso é muito recente. Canal do Sertão Baiano é o projeto aí que o deputado José Carlos Aleluia está liderando. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor o que se trata o Canal do Sertão e como o baiano vai ser favorecido. Tem um projeto de irrigação que se chama Salitre em Juazeiro. Esse projeto ele eleva a água do Rio São Francisco no município de Juazeiro e vai até a última estação de envolvimento do Salitre. Esse projeto não está concluído, mas é um projeto pronto. Esse projeto do Canal do Sertão foi desenvolvido captando, pegando água, do último reservatório do Salitre e descendo por gravidade, acompanhando basicamente a estrada que vai para Juazeiro, que passa em Capim Grosso. Portanto, você vem correndo paralela à estrada um canal de 20 metros por segundo, que não é muito, mas que vai assegurar, reduzir os riscos hídricos de municípios como Juazeiro, Senhor do Bom Fim, Jaguarari, Campo Formoso, Pindobassu, até chegar em Capim Grosso. Você separa pedras altas, quixabeira e vai beneficiar também aqueles que se alimentam da água do rio Jacuípe. Portanto, a água do rio Jacuípe, a barragem do Jacuípe está salinizada, está vindo de pedras altas e você vai poder trazer água, basicamente, transpondo do São Francisco para bacias que alimentam o Paraguaçu, embora não seja para o Paraguaçu. O deputado, a gente que está aqui na capital, estamos na capital e dificilmente sofremos com drama, o problema da seca, que aflige e ataca grandes cidades do interior e também os pequenos vilarejos. O senhor que viaja muito, temos aqui também uma outra pessoa que viaja muito, está no estúdio aqui, o nosso colega Raimundo Cruz, ele sabe o que é a seca. Em poucas palavras, o que representa a seca para o povo baiano do sertão? Olha, representa, é muito mais grave do que o inverno impiedoso da Europa. Você chega no momento que você tem água para os animais, que são fundamentais para a sobrevivência, você começa a perder animais por falta d'água, por falta de comida, você vai buscar água a 6, 7 quilômetros de distância, quer dizer, o gado magro, o animal magro, ir lá buscar comida, as plantações vão embora, muitas vezes falta água na cidade, para as pessoas fazerem as necessidades principais, começam a beber água salgada. Em muitos casos, a pessoa começa a beber água salgada. E aconteceu isso na Bahia, nessa região que eu estou falando, a região de influência da bacia do Jacuípe, da bacia do Itapicuru, nós estamos falando desse canal, ele alimenta suprimentos que são feitos pela bacia do Jacuípe, pela bacia do Itapicuru, pela bacia do Vaza Barris, que são os rios que correm do oeste para o mar, para o leste, na Bahia, alimentam toda a rede de vida. Se não tem vida, não tem água. Se não tem água, não tem vida. E nós estamos na Bahia há muito tempo sem uma barragem. Nesses últimos três governos, não foi feita uma barragem no estado da Bahia. Olha aí, na realidade, é o gado que está morrendo, mas as pessoas vão também sofrer e morrer. Consequência direta. Consequência direta da fome, vem fome. O gado é praticamente o arrimbo da família, é uma cabeça de gado. É uma reserva, é a poupança, o gado, o caprino, o ovinho, são reservas das pessoas. Deputado, em Alagoas, existe também um projeto do Canal do Sertão, e ele recebeu muitas críticas de vários grupos, grupos à esquerda e grupos à direita. O senador Fernando Collor de Mello fez críticas duras, dizendo que era uma forma de combater a seca, mas usando um rio que está morrendo e tal. As críticas feitas em Alagoas, o senhor já ouviu algo semelhante aqui e como rebate? Olha, eu sou, digamos, amigo íntimo do Velho Chico. O Velho Chico está na minha vida desde criança. Eu fiz o Jardim de Infância, quando meu pai era delegado de Juazeiro, tanto comia as frutas irrigadas do São Francisco desde aquela época. Depois eu me liguei no Projeto Rondon, a Chique-Chique, a Barra, e depois fui trabalhar na Chespe. Trabalhando na Chespe, conheço o rio bastante. Conheço o rio não só do dia a dia de visitar, mas da história. O São Francisco é um rio importante, é um rio que já teve uma vazão média de 2 mil metros por segundo, que é muita, está certo? Hoje é um rio que tem uma vazão regularizada de 2 mil metros por segundo. Hoje é um rio que tem uma vazão regularizada nos últimos 15 anos, decrescente. O rio está tendo uma vazão decrescente. Nesse momento, aí, por exemplo, está mostrando o Quênio de Xinguó. O Quênio de Xinguó é praticamente o fim, aí já não tem mais barragem. Aí está a montante da barragem. Depois você tem a queda de 100 metros para cair no próximo ao mar. Isso quem construiu fui eu. Deixei essa barragem praticamente pronta. Pela Chespe. Pela Chespe. Eu era o presidente da Chespe e fiz o desvio desse rio. Eu deixei nesse nível aí, basicamente. O rio hoje, ele tem realmente, nesse momento, uma vazão menor do que 500 metros por segundo. É muito grande. E nós estamos tratando de... O problema é da prioridade do uso da água. Hoje, vou lhe dar uma coisa nesse... Eu fui autor também do projeto chamado de Incentivo às Fontes Alternativas. No domingo, dia 9, último, 71% da energia produzida do Nordeste veio das fontes eólicas, veio do vento. Nós temos que começar a encontrar outras formas de geração de energia elétrica para deixar a água menos para a energia e mais para coisas como o Canal do Sertão. Estou falando de números em torno de 500 metros por segundo como sendo pouco. O Canal do Sertão é de 20 metros por segundo. A necessidade, a minha luta, fiz um discurso essa semana duríssimo para que o governo abra os olhos, o ministro da Minas e Energia estava assistindo, nós temos que montar um modelo que permita um trabalho de revitalização do Rio São Francisco e de desenvolvimento do vale. Eu tive a felicidade de ser mandado pela Coelba para fazer um estágio na TNC Vale Autóricos, quando eu era engenheiro da Coelba. A diretoria da Coelba, o Carlos Ribeiro, grande engenheiro, falecido, me mandou para fazer um estágio na TNC Vale Autóricos. Lá eu vi o seguinte, a TNC Vale Autóricos é uma instituição que desenvolve o Vale do TNC e gera energia elétrica. Qual é o erro que a Chesf, que o governo está cometendo? Privatizar a Chesf? A Chesf não é mais dona das redes, das usinas, as usinas são do governo. Então, o que eu proponho? Que a geração da usina, uma parte substancial do que for gerado, anualmente seja dedicado para a recuperação e a revitalização e o desenvolvimento do São Francisco. O senhor se declarou aqui amigo íntimo do Rio São Francisco e o senhor já tem muito conhecimento, sobretudo pela atuação na Chesf. Essa redução do volume, do rio deixar de ser um instrumento caudaloso que leva a vida para o nosso sertão. Se deve também à transposição? Como ficou a transposição? A transposição não está afetando nada a vazão. Porque a vazão, digamos assim, de sobradinho, a vazão principal do São Francisco, ela vem a montante de sobradinho. Está deixando de chover nas cabeceiras mesmo. Na assente do rio, praticamente não tem água. A vazão que chega na barragem lá de Três Marias, que é a primeira barragem de São Francisco, que está sendo aí também discutida nesse bojo, que tem uma usina, mas é uma barragem, está chegando 6 metros por segundo. É um filete de água. Portanto, não está chegando água. É um problema climático, há um ciclo hidrológico desfavorável no Brasil. Em todo o Brasil está chovendo menos. Mas, de um modo geral, no São Francisco, há um problema de, digamos, de assoreamento e de desmatamento. Portanto, o programa de revitalização tem que ser conduzido de modo a que as pessoas voltem a ter motivação para fazer o reflorestamento. O reflorestamento é um negócio. É um negócio bom para o meio ambiente e pode ser um negócio rentável, mas o governo precisa injetar recursos nisso. E o rio foi abandonado, abandonado mesmo. Sugou a Chesf e todo mundo sugou tudo o que pôde do rio e não deu nada em volta. O senhor falou sobre fontes alternativas de energia. Eu tenho aqui uma postagem feita ontem pelo colega do senhor de Congresso, o senador Walter Pinheiro. Tem aí, Edu, o senador Walter Pinheiro postou ontem que na Bahia foi inaugurado o maior parque de energia solar do país. O governo do Estado está trabalhando bem com energia solar e energia eólica, deputado Aleluia? O governo do Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. Quer dizer, é um programa do governo federal. O governo federal que faz as licitações. Pongaro aí? Não, não é pongaro. Claro que é bom para o Estado. Eu não quero tirar a razão de Walter Pinheiro. É bom que ele tenha entusiasmo por isso. Eu também tenho. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma matriz energética mista, como está sendo feita. Nós já temos uma base muito forte de energia eólica, a base hidráulica diminuiu, e nós temos que investir agora em energia solar. Os mapas de insolação do Brasil mostram que na Bahia estão as melhores áreas. Engraçado, a Bahia sempre foi forte a energia. Na área hidroelétrica, nós tínhamos polo a fósforo. Temos polo a fósforo ainda. Na área eólica, nós temos a possibilidade de ter a maior... Seremos, seguramente, o maior parque eólico do Brasil. E na área solar, também seremos, porque energia solar que é sol. Então, lugar que chove muito não é bom. Ninguém vai botar... Você pode botar energia solar na Bahia em sua casa. Eu tenho na minha casa aquecimento solar para a água que eu tomo banho. Mas não é o lugar adequado para fazer grandes instalações. Tanto volta a estar certo, é bom que o governo se interesse. Não é obra do governo, mas é bom que o governo se interesse. O governo do Estado, que volta e meia, é bastante criticado publicamente pelo deputado José Carlos Alô. Eu tenho, inclusive, um trecho de um discurso recente do deputado. Se você tiver aí, Edu, pode soltar com áudio, por favor. Tem áudio? E o desespero do governador Rui Costa que ele estabelecesse um calendário para os deputados do PT, deputado Benito Gamba, se revezarem na tribuna, tentando falar mal da administração de ACM Neto, que tem quase 80% de aprovação. O governador Rui Costa, mas parece aquela rainha da fábula, a bela adormecida. Ele olha todo dia no espelho e pergunta, espelho, espelho meu, na Bahia tem alguém mais querido do que eu? e aparece do outro lado do espelho a ACM Neto. O governador da Bahia é daqueles que acha que combate a violência e o leite a prova de bala. Que ele cuida da saúde dizendo que inaugurou o hospital. Ora, deputados, eu não posso deixar de registrar alguns números que são muito tristes para o meu Estado. está, inclusive, matando o turismo. Pasbem, deputados. O Atlas da Violência coloca a Bahia como o Estado onde mais se mata, deputado Fraga. Deputado Fraga, Vossa Excelência, que é da Segurança Pública. O Estado da Bahia é o Estado onde mais se mata. 6.012 assassinatos, mesmo considerando a subnotificação que é comum no Estado. O operador diz... A Segurança Pública, sempre quando confrontada com esses dados, alega uma diferente metodologia entre a Bahia e São Paulo, por exemplo. Eu queria a opinião do senhor sobre isso. E também, não tem nada no governo estadual de Rui Costa, do PT, que sirva, que esteja prestando? Olha, encontrar algo que seja para mencionar, eu até digo para as pessoas, nesses últimos anos do governo do PT, eu gosto da Serrada do Rio Vermelho. É uma boa obra. Foi bem feito. Podia ter um pouco maior, mas é maravilhoso. Então, é raro você encontrar algo. Na área hídrica, é um desastre. Na área de segurança pública, vocês lembram da Fonte Nova, quando teve a Copa? Fizeram aquela ampliação no fundo para dar mais gente? No governo do Wagner e Rui, juntos, já morreu mais do que uma Fonte Nova lotada de assassinatos. Na Bahia, foram assassinadas mais pessoas do que uma Fonte Nova superlotada. Superlotada. Porque 50 mil pessoas. A violência não está na televisão, não está no jornal, não está no rádio. A violência está na rua. Quem de vocês que estão nos ouvindo não viram violência? domingo passado, eu estava andando na Ondina e assisti dois homens meterem a mão e pegaram a corrente de uma pessoa que estava na minha frente e saírem correndo impunemente. Então, realmente, não há um programa de combate à violência. O que há é discurso. Ah, vou contratar mais policial. É bom contratar. Não é errado contratar. Vou comprar umas coletes. É bom comprar coletes. Agora, a polícia fracassou. A segurança pública é um problema no Brasil, mas o Rio que está na televisão é melhor do que aqui. Morre menos gente assassinada no Rio de Janeiro. Números absolutos do que na Bahia. É absoluto e também por mil. Claro, por mil. E também por mil, claro. Então, a Bahia é pior do que o Rio. Então, o problema é que as pessoas estão todo dia. Eu liguei para uma pessoa que trabalha comigo e não atendia o telefone. Ela falou, por que não atendia o telefone? Porque eu estava no ônibus. Só atendia o telefone e roubam. Então, é assim que nós vivemos. Nós vivemos em uma total insegurança. E não é só em Salvador. Na região metropolitana estão as cidades mais violentas. Entre as 20 cidades mais violentas do Brasil, oito são na Bahia. E três na região metropolitana. Camarçari, Lauro de Freitas, Simons Filho. É uma insegurança maior ainda do que aqui. Então, governador, seu governo não fez o que devia fazer na área de segurança. Fracassou o governador. O que deveria fazer? Promover a inteligência. Promover a inteligência. Deixar de usar a inteligência da polícia para grampear político, como eu acusei e o Ministério Público mandou parar. O senhor foi grampeado? Eu não tenho dúvida de ter sido. Deve ter sido várias vezes. porque eles grampeiam todo mundo e dedique-se à segurança. Vá atrás do roubo, do furto. Vá atrás do pequeno crime. Desestruture o crime organizado. Há uma conivência. Eu diria que é apaziguamento. O apaziguamento com o crime. A palavra certa é apaziguamento, não é conivência. Deixa lá quietinho. Deixa ele tomar conta da área. O político sabe para entrar em várias áreas de Salvador para entrar tem que pedir permissão. Pedir permissão. Não é a polícia ali no Estado, não. Pedir permissão é quem manda na região. Porque o senhor governador acha isso normal. Não é normal, governador. Não é, Rui. Não é. Se dar tempo de você arrumar o seu governo na área de segurança, é um desastre. Eu não vou culpar o secretário de segurança, não. É você o responsável. Você é que foi eleito para governar e para dar segurança ao povo. Deputado José Carlos, aleluia, como sempre, bastante incisivo nas respostas. Não foge de nenhuma pergunta. E eu vou aproveitar aqui, Matheus Carvalho, para fazer as perguntas dos internautas. Muita gente participando. É uma honra receber o deputado José Carlos, aleluia, e repassar para ele as perguntas como de Leandro Teixeira, que quer saber se ele, o deputado José Carlos, conhece os consórcios de saúde. Isaac Santos, pergunta a opinião do deputado sobre os pré-candidatos à presidência da República. E, por fim, Alain Santos diz, deputado, aleluia, muito bom dia. O senhor fala em fidelidade ao prefeito Assemi Neto, mas, recentemente, o mesmo vetou um projeto na Câmara Municipal de autoria do seu filho. Não causa nenhum mal-estar na relação de ambos? Pergunta de Alain Santos. De jeito nenhum. Os dois cumpriram o seu papel. Eu não fico nem um pouco constrangido quando o presidente da República afeta um projeto da minha autoria, porque ele tem a obrigação de analisar sobre todos os ângulos. Como é que acontece? O projeto chega na prefeitura ou chega no governo do Estado ou no governo federal e o governante é obrigado a mandar para o ministério. Cada ministério dá opinião. E, no caso específico, um determinado ministério entendeu que deveria afetar. É do jogo. Do jogo político, por exemplo, eu fiz uma emenda no último projeto de energia que dava um grande incentivo tributário aos condomínios solares para incentivar que as pessoas pudessem fazer condomínios para gerar energia elétrica. Em vez de gerar para a minha casa, só gerar para um grupo de pessoas que não precisavam parar no mesmo lugar. O governo vetou, porque entendeu que seria prejudicial para as empresas distribuidoras no momento. No futuro, virá. Mas é normal do jogo político. E o vereador sabe disso e todo mundo sabe disso e o prefeito tem que olhar o todo. É por isso que ele é bem sucedido. A outra pergunta sobre a sucessão presidencial. Então, vamos fazer aquela tabelinha, aquele pinga-fogo. Eu digo um nome, o senhor diz o que acha em poucas palavras e depois o Matheus diz o nome dele. Começa, Matheus. João Dória. Olha, conheço o João Dória bem. O João Dória ele é viciado em trabalho, viciado em trabalho. Eu fui algumas vezes em encontros com ele, que ele promovia aqui comandatuba na Bahia e ele acordava às seis horas da manhã e estava olhando se estava tudo organizado. Eu diria que é o que é um orcólic. É um jovem de... O pai dele foi deputado federal pela Bahia, portanto, a ligação com a Bahia é de família baiana. É um nome, é um nome a ser examinado. É um nome a ser examinado e observado. Está dirigindo o terceiro maior orçamento do país, que é a Prefeitura de São Paulo. está indo bem, por isso está sendo bem observado. Lula. Olha, o presidente Lula, ele teve grande sorte no primeiro governo, encontrou o país arrumado e montou uma boa equipe. Ele montou Meirelles e Palocci. Palocci, embora não fosse economista, era médico, mas deu um tom de conservadorismo e manteve a política econômica. O José Valdorismo no governo fez sucesso. No segundo governo, no primeiro governo de Lula, ele fez reforma tributária, fez reforma previdenciária, eu apoiei, eu apoiei, eu conversava com o Lula, ele interessado, Zé Disseu, eles fizeram um bom começo, porque aproveitaram o que vinha e fizeram um bom começo, depois ele perdeu a mão, perdeu o controle e começou a se... Enfim, foi até capturado pelo interesse econômico, capturado. Passou a ser um trabalhador que não tinha mais independência e trabalhava por interesse econômico dos grandes grupos e está aí os grandes problemas que nós vivemos como esse negócio da JBS, que é um escândalo. Esse negócio do Joés é um escândalo. O outro nome, eu queria que você não analisasse separadamente, Geraldo Alckmin, mas na comparação com Dória. Ó, Geraldo é o mais experiente. Geraldo é o que tem mais experiência em governo. Geraldo foi o governador de São Paulo, o que está na quarta, eu acho. Sempre um bom governador, é um homem previsível, tem uma grande afinidade com ele, ele pode ser um bom nome para ser observado. Qual dos dois? Ah, está cedo. Eu acho que tem que... Eu tenho que ter a ajuda do povo. Eu, por exemplo, se você perguntar com quem você tem mais afinidade, eu tenho mais afinidade com o Geraldo Alckmin. Eu conheço o Geraldo, fui colega de faculdade, de congresso com o Geraldo, viajei com o Geraldo, conheço a mulher dele, é um homem simples, é um homem de hábitos simples, você conhece as pessoas viajando, pelos gastos, os gastos dele sempre foram moderados. O cara viaja, começa a pedir vinho, o cara diz, o senhor não paga porque eu não tenho dinheiro para pagar. Está fora do meu orçamento. Ele é um homem que realmente seria um grande presidente do Brasil. O senhor citou agora o ex-ministro, o ex-deputado, Antônio Palocci, que está preso e que fez recentemente, publicou, uma carta aberta ao PT, que para mim, é um dos documentos históricos mais ácidos e críticos, apesar de ele não elevar o tom em nenhum momento, ele não usa de xingamento, não usa de palavra de bacalhão, é muito bem escrito. E eu queria chamar a atenção para esse trecho aqui, deputado. Um dia, Dilma e Gabriele dirão a perplexidade que tomou conta de nós após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas, Matheus. No mesmo tom, sem cerimônias, na cena mais chocante que presenciei do desmonte moral da mais expressiva liderança popular que o país construiu em toda a sua história. Esse homem estava na cozinha do Planalto, ele não é um qualquer. Ele não é um qualquer, é um homem inteligente. O que ele está dizendo, no fundo, é bom para o PT. O PT, como eu disse, não vai acabar, mas vai ter que se livrar dessas coisas. Você não pode ficar o tempo todo querendo defender os erros cometidos pelo presidente Lula. eu aqui disse os acertos e a vida é de erros acertos. Agora, tem erros que não podem ser tolerados, que passam a ser crime. O que o Palocci está fazendo, ele, claro, está na delação premiada, mas ele está querendo dizer ao PT, largue, afaste de vocês esse cálice. Só foi um pouco tarde, né? É, mas está dizendo, é antes tarde do que nunca. Depois de preso. É, ele é preso e está dizendo. O DEM, por exemplo, fez isso com o Arruda, em Brasília. Não, não foi só Arruda. O DEM fez com Arruda. Arruda era nosso... Arruda foi nossa estrela no programa nacional, pensando até em lançar para o candidato da presidente da República. Estava fazendo um bom governo em Brasília. Até hoje, ele é o mais popular político de Brasília, mas foi filmado fazendo, recebendo... fora do mandato de governador, mas nós afastamos. Ele saiu do partido. Em seguida, nós tínhamos outra estrela do partido. Tanto é raro, é comum em qualquer lugar. O Demóstres, Demóstres, quem não lembra o Demóstres? Homem que defendia. Promotor da República. Foi levado para uma cachoeira. E ele continua promotor, mas nós tiramos nosso partido. Ele não saiu da promotoria, mas saiu do partido. Porque ele conseguiu, certamente, provar que o que fez não foi crime, eu não sei, mas o que ele fez não foi ético. Então, o nosso partido procura sempre seguir uma linha de dizer, partida é bandeira. Então, o erro do PT é estar achando que Lula ainda é a salvação do partido. Lula não é mais, Lula é um problema do partido. Isso é o que o Palocci está dizendo. O Matheus Carvalho, o deputado José Carlos Alulio, reservou para a gente aqui um momento descontraído, que é um aplicativo que um baiano fez. Tem aí, Matheus? Enquanto você procura a imagem do aplicativo, onde está o dinheiro de Gdedel, esse aplicativo que o baiano fez, eu queria saber do deputado José Carlos Aleluia, que já falou aqui sobre segurança pública, sobre candidatura dele, possível, a governador, quem sabe, o deputado se candidata a governador, quem é que o senhor vê como um líder hoje do Congresso Nacional, tirando, lógico, o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente, como um líder do Congresso Nacional que inspire a juventude. Quem é um novo nome no Congresso Nacional? Olha, o Rodrigo Maia está cada dia mais surpreendendo pelo equilíbrio. Ontem ele teve com um juiz da Suprema Corte importante e disse para ele o seguinte, olha, você representa o equilíbrio. Na sua idade, você representa o equilíbrio. Então, Rodrigo Maia é uma estrela em ascensão no Parlamento Brasileiro. E agora, eu vou pegar as referências, eu vou pegar pessoas mais antigas. Eu acho que, por exemplo, o meu amigo, o ex-governador de Pernambuco, o Jarba Vasconcelos, fazemos parte do grupo chamado G8, é uma pessoa que eu ouço bastante, gosto muito. Com quem você tem melhor relação? Na esquerda? Muito bem, com praticamente todo mundo. Então, vamos dar a pergunta, vamos dar a pergunta, não só relação, mas quem o senhor reconhece como um bom nome da esquerda? Eu acho que na esquerda, bom, Gabeira era um grande nome da esquerda, agora ele não está tanto na esquerda, mudou o discurso. Eu acho que no Parlamento você tem pessoas, eu gosto muito de alguns, o Zaratini, por exemplo, eu gosto muito, embora ele tenha ainda, até, esse negócio de querer salvar Lula de qualquer jeito, mas ele é um líder de boa qualidade, nós conversamos bem e evoluímos as coisas. Eu sou muito comum eu pegar e conversar, o presidente às vezes me pede, traz o pessoal do PT aqui, traz o pessoal do PT, ah, Aldo Rebelo, um quadro muito bom, que agora saiu para o PSB, Aldo é um homem equilibrado, um alagoano, assim, de boa cepa, eu diria que, eu gosto muito do Flávio Dino também, que é governador do Maranhão, acho que é um rapaz muito, o cara que teve coragem de largar a carreira de juiz federal, para ser deputado federal, ele é um cara que tem uma qualidade, o Flávio tem qualidade, a Rosiana não vai gostar de ouvir falar isso, mas é um bolida, né? Esse é José Carlos, aleluia, ele não está aqui para fazer média não, e Matheus Carvalho separou imagens desse aplicativo. Eu não sei se o deputado conhece, olha aí, recupera o dinheiro de Genevelo. inventado por um baiano. Pode soltar aí, Matheus, eu queria saber a opinião do deputado José Carlos Aleluia sobre essas malas atribuídas ao ex-deputado Gedel Vieira Lima, ex-ministro de TEME, baiano, liderança importante do PMDB. O joguinho começa reconstituindo um diálogo entre Gustavo Ferraz e Gedel. E depois do aplicativo vira uma brincadeira, uma gozação. Esses 51 milhões recuperados pela Polícia Federal, isso atrapalha a possível candidatura do ACM Neto ao governo do Estado? O ACM não tem nada a ver com isso. Como eu mencionei aqui, eu falei de forma aberta, partido é composto de gente. O próprio PMDB não acaba. É um erro. quem comete erro tem que responder pelos erros. O ACM Neto não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Wagner não tem nada a ver com isso, Rui não tem nada a ver com isso, porque Gedel foi aliado de todos nós. Ele é que tem que se defender perante a justiça. Ministro de três presidentes de corações diferentes. Foi ministro de Lula, foi ministro de Dilma. Portanto, não foi de Fernando Henrique por pouco, portanto, ele tem que responder. Essa que é a vantagem da democracia. E o meu partido foi aliado do dele. Então, eu apoiei ele, não vou negar. Então, Neto também apoiou, recebeu apoio. Isso não tem nada que comprometer a mim, nem a Neto, nem a Wagner, nem a Rui. Ninguém tem nada a ver com isso. Aproveitando, já estamos terminando a entrevista e recebi aqui uma sugestão de uma pergunta do nosso amigo Cruzoé, que é uma pergunta interessante. O senhor assistiu o filme da Polícia Federal, que o Matheus assistiu também? Eu acho até que tem o trailer aí, se quiser preparar. O senhor chegou a assistir? Bom filme, bom filme. Tem dois bons filmes para mim. Esse está fazendo sucesso, é o da Polícia Federal, eu acho que a Polícia Federal merece todo o nosso respeito, eu sou um aliado da Polícia Federal, Polícia Federal é uma instituição. Meu pai foi o primeiro delegado federal da Bahia. É uma informação importante. Primeiro delegado, quando abriram a delegacia, meu pai foi delegado federal na Bahia, não quis ser delegado na época, não tinha concurso, porque ele preferiu ficar na polícia. Então é um bom filme, recomendado. É um bom filme, assim como é um bom filme também, o filme sobre o plano real, que bota Gustavo Franco como uma figura-chave, mas são dois filmes muito bons sobre política no Brasil hoje. O deputado José Carlos Laleu conversou com a gente quase uma hora, já está convidado para a próxima, o próximo reunião de pauta, quando o senhor quiser. Faltou muito tema, né? Faltou muito assunto. Tem muita coisa para a gente explorar, a gente começaria outra entrevista já com Gustavo Franco, que é um bom personagem para a gente tratar hoje aqui, mas infelizmente a live está acabando, ela fica disponível aqui no Facebook do Aratum Online para você compartilhar, curtir, debater com o deputado federal José Carlos Laleu, que inclusive é muito constante, muito presente nas redes sociais. Eu agradeço a presença dele, vou ter que encerrar o programa porque vem aí Casemiro Neto, agradeço a presença de Matheus Carvalho, de toda a equipe aqui da TV Aratus, Zé Mário, Tomate, de Raimundo Cruzé que veio hoje aqui, o Toniel, Edivan, Eduardo Souza, parabéns mais uma vez, parabéns a Camila Costa Souto, Luiz Felipe, Laís dos Caracteres, todo mundo de parabéns, foi muito bom fazer o programa com vocês, vou encerrar com a frase que não é minha, a frase é do filósofo Epicuro, ou Epicuro, como quiserem pronunciar, ele diz o seguinte, ética é o que você faz quando todos estão olhando, o que você é quando ninguém está observando, isso se chama caráter. Pense nisso e até o próximo encontro no Reunião de Pauta. E aí . . . . . . Obrigado.